Olá, bom dia! Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa agronegócio. E eu desejo a você que tenha um dia de muita paz, muita fé em Deus e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos comentar das condições climáticas que poderão trazer inúmeros problemas ao planeta. Você vai ver que o nosso pescado tem um novo mercado, a África do Sul. Você vai ver também que o PIB tem um número interessante que bateu mais um recorde. Você vai ver também que o mercado de mel é uma excelente alternativa para bons lucros e é mercado garantido. Vamos dar um giro também pelo mercado de produtos de origem vegetal, denominados de carne vegetal. E eu vou conversar com o Matheus Pereira, é o CEO da Pátria Agronegócios. E nós vamos falar de um tema que está deixando muitos produtores de cabeça quente. Vamos falar de clima, condições climáticas. O programa agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando das condições climáticas que poderão trazer inúmeros problemas ao planeta. Agora, um estudo conduzido por cientistas chineses e recentemente publicado na revista científica Scientific Reporters adverte sobre os efeitos do euninho previstos para os próximos meses, que podem resultar em temperaturas mais elevadas em várias regiões do mundo. O fenômeno, embora enfraquecido, ainda deve influenciar no aumento da temperatura global, com previsão de que até junho deste ano ocorra um recorde de calor em todo o planeta. De acordo com o estudo, há uma probabilidade de 90% de que esse fato ocorra, especialmente em áreas sensíveis, como a Baía de Benguela, em Angola, na África, Mar da China Meridional, lá nas Filipinas, no Alasca, Mar das Caraíbas, no Caribe e também na Amazônia. Os impactos esperados incluem ondas de calor marinhas ao longo do ano nas regiões da Baía de Benguela, Mar da China Meridional e Mar das Caraíbas. No Alasca, é previsto o derretimento dos glaciares e também dos permafrost, juntamente com a erosão costeira. Quanto à Amazônia, existe uma preocupação enorme com o aumento de incêndios florestais. Os cientistas estimam que, com o euninho moderado, a temperatura poderá aumentar entre 1,03 graus e 1,10 graus centígrados, acima do período de referência de 1951 a 1980. No entanto, esse valor pode chegar a 1,06 graus e a 1,20 graus, dependendo da intensidade do fenômeno. O euninho é caracterizado pelo aquecimento anormal e persistente da superfície do Oceano Pacífico, causado pelo enfraquecimento dos ventos alísios, que normalmente o dissipam. Ventos alísios são ventos que sopram constantemente dos trópicos para o Equador e que, por serem muito úmidos, provocam chuvas nesses arredores onde ocorre o encontro desses ventos. Por isso, a zona equatorial é a região de calmarias equatoriais chuvosas. Este fenômeno é esperado que transite para um período de neutralidade em breve, segundo o relatório da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, que é o NOA, com 79% de chances de ocorrer entre abril e junho deste ano. Durante esse período neutro, nem o euninho nem o laninha estarão em atividade. E agora você vai ver que o nosso pescado tem um outro mercado, o mercado da África do Sul. Na semana passada, o Ministério da Agricultura e Pecuária recebeu a notícia de que as autoridades sanitárias da África do Sul aprovaram um certificado internacional para importação de pescados, de cultivos e seus derivados aqui do Brasil. Esta abertura de mercado ocorreu menos de uma semana após o presidente da República pedir ao ministro Carlos Fávaro a expansão dos mercados na União Africana. Este desenvolvimento marca o 17º mercado aberto somente neste ano, consolidando a diversificada pauta de exportações brasileiras. Em 2023, a África do Sul já havia aberto mercados para o pet-tills, ou seja, são alimentos mastigáveis para pets e subprodutos de origem animal para alimentação de animais. Em 2022, as importações da África do Sul relacionadas ao agronegócio brasileiro ultrapassaram a marca de 558 milhões de dólares. Carnes, madeira, produtos florestais e complexos sucro-alcooleiro foram os principais itens, representando 60% do total comercializado. A Secretaria de Comércio e Relações Internacionais enfatizou o compromisso contínuo do Brasil em fortalecer os laços econômicos e culturais com países africanos. Foi anunciado também planos para realizar missões ainda este ano, visando intensificar a cooperação e o comércio entre as duas nações. E agora você vai ver que o PIB tem um número interessante e esse número bateu mais um recorde. Em 2023, o Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 2,9%. Foi para R$ 10,9 trilhões de reais, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. Mas o destaque ficou para o PIB da agropecuária, que saltou 15%, recorde da série histórica iniciada em 1996. Entre os fatores que explicam esse crescimento atípico, o destaque para as safras recordes de milho e soja aqui no Brasil. Segundo o professor Leandro Gílio, ele é pesquisador especializado em agronegócio no Centro de Agronegócio Global do INSPER. Apesar da menor parcela em cerca de 7% no PIB do Brasil, dá para se considerar que o resultado foi excepcional, surpreendendo as expectativas do mercado. Para 2024, a expectativa, até o momento, é de uma safra um pouco mais modesta, devido a atrasos no plantio de soja no Brasil, no ciclo 22-23. Ainda se prevê uma safra importante neste ano, mas não em nível recorde, como ocorrido na temporada anterior. A partir disso, o professor Gílio ressalta que não se espera um cenário de forte crescimento para o PIB da agropecuária agora neste ano, dada que essa é uma medida que reflete, de modo geral, a evolução em volume de produção no setor. Destaca-se também, no lado do produtor, que este ano o cenário está bem mais adverso, com quedas de preços verificadas em várias atividades. E agora vamos conversar sobre o mercado do mel, mel brasileiro, um setor que está em franco crescimento e um mercado que é garantido principalmente para exportação. Durante o período de janeiro a dezembro do ano passado, as exportações nacionais de mel in natura totalizaram 28.500 toneladas, segundo dados do Agroestate Brasil. Apesar de representar uma queda de 22,7% em comparação com o mesmo período do ano de 2022, quando foram exportadas 36.800 toneladas, o mel brasileiro ainda permanece com uma presença marcante no cenário mundial. O faturamento em dólares atingiu 85,2 milhões, refletindo aí uma diminuição de 38% em relação a 2022, quando alcançou 137,9 milhões de dólares. Apesar dessa queda, desse declínio, o mel brasileiro ainda continua sendo uma commodity relevante no mercado internacional. O preço médio nacional do mel ficou em 2.985 dólares por tonelada, ou seja, basicamente 3 dólares por quilo, apresentando aí uma diminuição de 20% em comparação com o mesmo período de 2022, quando alcançou aí 3.700 dólares por tonelada, ou 3.73 dólares por quilo. Mesmo com essa redução, o mel brasileiro mantém a sua competitividade no mercado mundial. No cenário estadual, o Paraná encerrou o ano de 2023 como o quarto maior exportador de mel natural, com uma receita cambial de 7 milhões e 200 mil dólares. O estado do Piauí liderou o ranking nacional, seguido por Minas Gerais. Ambos os estados apresentaram uma queda nos volumes e receitas em comparação com o ano anterior. Os Estados Unidos, eles continuaram sendo o principal destino para o mel brasileiro no ano passado, absorvendo 79% do volume exportado. Outros importantes destinos incluíram Alemanha, Canadá, Bélgica e o Reino Unido. O setor permanece sólido no mercado mundial, destacando-se pela qualidade do produto e sua relevância econômica. E depois do intervalo, nós vamos dar um giro pelo mercado de produtos de origem vegetal, denominados de carne vegetal. E eu vou conversar com o Matheus Pereira, ele é o CEO da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar de um tema que está deixando muitos produtores de cabeça quente. Nós vamos falar de condições climáticas. Nós voltamos já, é um minuto só. Música Salve, salve família! Eu sou o Igor, vou começar com o Marcos Uchoa hoje. O William Bonner deu uma sacaneada por causa do capacete. Guerra da Líbia, 2011, isso. Mas tem... Hoje, Gaza, e você fica até imaginando o seguinte, que seja mais indefensável do ponto de vista moral, é você impedir que entre comida, que você fechar a torneira de água. Você imagina a falta d'água? Hoje, depois da Operação Mesquita, em Flow Podcast, na SBT Póginite. Canal TV Agro. Apoio. Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Estância Bahia Leilões. A serviço da pecuária brasileira. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X Gold Pasto. Pátria Agronegócios. Consultoria Especializada no Mercado Agropecuário. Na Rádio da Alegria, tem risada todo dia. É 99% de humor. Com Newton Pinto e Tom Carvalho. De segunda a sábado, na 99,5 FM. A gente ouve e se diverte. Porque gosta. Oferecimento, O Mundo das Utilidades. Garavelo, Cidade Livre, Avenida Independência, Centro de Aparecida e Novo Horizonte. WM Parafusos e Ferramentas. Avenida Ianguera, número 2044, Vila Moraes, Goiânia, Goiás. Oficina Multimarcas de Confiança. EAT Service 3621 4565. Mega Moda Parque e Mega Moda Shopping. Moda no Atacado é aqui. Você já sabe, né? Eu tô de volta na SBT, só que pra fazer uma parada totalmente diferente. Aqui é o seguinte, o artista tá no meio da galera e a galera tá no meio do palco. Caraca! Aqui a gente vai trocar ideia, dar risada, fazer um som e se precisar, anota aí. Nós vamos instalar o caos. Chamei o meu menino junto comigo aqui no louco do Vitor Sava. Essa notícia tá impressionante. Você vai conhecer o SBT totalmente diferente do que tá acostumado. Já viu a Pabllo Vittar cantando Racionais? Mais um dia só pra lá seguir marido vigia. Nesta sexta, 11 da noite, estreia. Aqui é tudo nosso! Porque é tudo nosso, mas é tudo louco. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A vida só começa depois do café. De um bom café. Nós estamos de volta e agora vamos dar um giro pelo mercado de produtos de origem vegetal que são denominados de carne vegetal. Só que o problema agora é lá na França. A França publicou um decreto que proíbe que os termos presunto, filé, entrecote, entre outros, se refiram a produtos de origem vegetal, reservando-os apenas para produtos de origem animal. O setor de carne exibiu esta proibição por considerar que nomes como presunto vegetal, linguiça vegana, beico vegetariano poderiam causar confusão entre os consumidores, entre os termos cujo uso está proibido para designar produtos com proteínas vegetais. e também estão lombo, escalope, bife, peito, termos que se referem a nomes de espécies ou grupos de espécies animais, ou morfologia ou anatomia animal. Também são proibidos na comercialização de produtos vegetais. Alguns termos podem ser utilizados para produtos alimentares de origem animal que possam conter proteínas vegetais, desde que respeitada uma porcentagem máxima de matéria vegetal. E neste último são adicionados ingredientes vegetais como complemento a alimentos de origem vegetal como chouriço, salsichas e andoile, um embutido tradicional entre outros carnes. E agora eu vou conversar com Matheus Pereira. O Matheus Pereira é o CEO da Pátria Agronegócios. E nós vamos falar de um tema que está deixando muitos produtores de cabeça quente. Nós vamos falar de condições climáticas. Matheus, bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Está tudo bem? Olá, Antônio, todo mundo que está nos assistindo. Deixando cabeça quente, faltando realmente sono durante a noite e a chuva, né? Tivemos grandes problemas aí na safra de verão, aponta-se problemas também para a safra de inverno por agora. É verdade. Bom, resumindo a coisa, a situação não está boa e provavelmente o que vem pela frente também parece que não é nada bom a partir desse mês. Existem várias agências voltadas para a climatologia mundial que vem apontando uma série de problemas. E o Matheus, hoje, nós vamos comentar exatamente sobre isso. a pátria agronegócios ela tem um mapa, ela tem dados climatológicos em nível Brasil que realmente vem assim batendo, vem dando muito certinho esses mapas. E são dois tipos que eles têm. Eles têm um fixo e tem um que é em vídeo. Matheus, explica para a gente como é que funciona isso aí. Pois bem, Antônio, são modelos climáticos onde a gente determina alguns parâmetros, esses modelos fixos que a gente chama são as leituras estimadas a cada cinco dias. É quando a gente tem levantamentos estimados de precipitações, chuvas, acumuladas a cada cinco dias por uma determinada região aqui da América do Sul. A assertividade deles é muito boa, a gente tem realmente um aspecto de assertividade muito elevada e também tem os mapas de vídeos, que são aqueles mapas onde a gente consegue ver o acumulado de chuvas a cada 24 horas. Então a gente tem realmente essas duas modelagens que se distinguem para a gente criar essas estimativas mais assertivas do possível sobre o padrão climático, as condições climáticas esperadas para o Brasil nos próximos dias, semanas e meses. Bom, e vamos supor uma pessoa que esteja nos acompanhando agora e ele queira receber esses modelos climáticos, vamos dizer, todo santo dia. Ele pode entrar em contato lá com a pátria sem problema nenhum. Com toda certeza, é só entrar no nosso site, falar pelo nosso telefone, que realmente a gente consegue trazer não só esses mapas de maneira geral para uma macro região a nível nacional, a nível estadual, mas também para a tua região específica. A gente tem aquisições de alguns satélites que a gente consegue monitorar em loco a previsão climática para cada cliente da pátria. Então a gente consegue não só trazer assertividade para macro tendências, que são essas tendências de longo prazo, mas também para micro tendências, que são tendências específicas para uma micro região, no caso aqui de você que está nos assistindo. Bom, e um dos objetivos do Matheus estar aqui, além de para falar sobre essas condições climáticas, é que existe uma preocupação daqui para frente muito grande. Por exemplo, nós estamos no mês de março, as águas já estão indo embora, nós vamos ficar simplesmente abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e provavelmente outubro. Ou seja, seis meses são garantidos sem chuva. Quer dizer, a preocupação é a seguinte, principalmente para quem tem pecuária de corte não vai ter pasto. Muito pouca gente vai ter comida para o gado. E aí vai ser uma grande confusão, um grande problema para quem não se preparou, algo que a gente vem falando há muito tempo. Esses mapas, esses gráficos que a pátria tem, que pode disponibilizar para você, ele é altamente fundamental para você programar a sua vida na propriedade. Né, Matheus? Sim, sim. E não só a gente pode correr esse risco dos passos começarem a secar um pouco mais cedo, mas também da oferta de ração, em especial do conteúdo energético. A gente tem que lembrar que agora também a gente ainda está no processo de desenvolvimento da maior safra de milho brasileira, que é a segunda safra, assim dizendo, e realmente faltando chuvas agora para partes do Mato Grosso, partes de Goiás, Rondônia, Tocantins, começa a ameaçar a construção da produção de milho brasileiro. Então, realmente temos muitas preocupações agora em diante. Há ainda a presença de um elninho, um elninho de alta intensidade que foi confirmado ali em dezembro. Ele está em processo de degradação, sim, porém as águas oceânicas em todo o planeta estão mais quentes do que o normal, distorcendo a oferta de chuvas aqui, não só para o Brasil, mas para todo o planeta. Então, a gente vem observando realmente uma má distribuição. Quando a gente olha esses mapas fixos, o acumulado a cada 120 horas, que é o equivalente a cinco dias, a gente vê totais acumulados que podem parecer um pouco mais saudáveis. Porém, nas leituras dos vídeos que são acumulados a cada 24 horas, temos ali uma má distribuição. A gente olha realmente chuvas mais concentradas no sul do Brasil, na região norte e nordeste, realmente faltando ali a boa distribuição e a recorrência de chuvas na região central brasileira. É, e esse é um baita de um problema. Inclusive, no programa de hoje, no bloco passado, nós falamos de um grupo de pesquisadores chineses que fizeram um levantamento e confirmaram aí com 90% de garantia que agora, no próximo mês aí de abril a junho, julho, nós vamos ter uma condição calorífica muito alta no nosso planeta, no mundo todo. E, na verdade, eu acho que muito pouca gente sabe o que poderá significar isso. Isso vai significar provavelmente preço alto de alimentos, provavelmente falta de água, enfim, vai dar uma chacoalhada muito grande no nosso mundo e é aquilo que a gente vem falando há muito tempo e que eu cansei de falar aqui no programa, principalmente em outubro, novembro, dezembro, planta, prepara o terreno porque esse ano de 2024 nós poderíamos ter problema sério com falta de chuva e não deu outra e não está dando outra. Né, Matheus? Exatamente. A presença desse fenômeno chamado Eonino tem preocupado muito a formação da oferta brasileira. A gente tem muito pouco se fala, muito pouco se sabe, Antônio. Para nós que estamos aqui vivendo na região central brasileira, a gente convive com isso desde criança, desde Catatau. A gente entende que em meados do ano, no inverno, seca por completo a região central brasileira. Só que muitas pessoas talvez em regiões mais distantes, no sul, no extremo norte, no extremo nordeste, acabam não percebendo que existem os períodos das secas e que esses períodos em anos de Eonino eles acabam se antecipando e prolongando o calendário total de seca e encurtando o calendário total de chuvas. Esse é o cenário que a gente está vivendo em 2024, que é um grande problema, uma grande preocupação. É, e pode ter certeza absoluta que eu vejo, pelo que a gente está lendo, pelo que a gente está conversando e está sentindo, parece que a coisa está só espichando, né, Matheus? Parece que a cada ano que passa vai mudando o formato das condições climáticas, não só no Brasil, mas como no mundo todo. E isso é um perigo. e eu vejo que muita gente parece que não está nem aí para a coisa, só que a hora que essa coisa virar de uma vez, aí eu vou te contar, aí vai dar problema. É, são ciclos, a gente já observou isso em anos passados, em décadas passadas, porém, esses ciclos estão ficando mais curtos, né? A recorrência dos problemas, elas vêm com mais, uma frequência maior, né? Antigamente, demorava-se 14, 15 anos para a gente ter um grande problema climático, isso eu estou falando talvez do século passado. e já nas últimas décadas, a frequência tem reacelerado, e a recorrência tem sido maior. A gente vê aí, no Brasil, por exemplo, Antônio, a gente já está no quarto ano de problema consecutivo de safra. Eram três laninhas, até o ano passado, virou um elninho, os problemas estavam no sul, os problemas agora estão no centro do país, então realmente está muito recorrente, a gente está vendo muitos problemas um atrás do outro e preocupado muito a vida do produtor no Brasil. Bom, você que está nos acompanhando, se você quiser adquirir esses mapas, conversar com o Matheus ou com o pessoal lá da Pátria, ou eu precisava desses mapas, você pode conseguir através do TV Agro, ou então você liga lá para o pessoal da Pátria. O telefone é o 629-9574-9280, vou repetir, 629-9574-9280, ou então tem o site www.patria.agr.br. Eu tenho certeza absoluta que você, com esses mapas, você vai ter uma visão melhor aí do seu negócio e ter uma programação muito mais apurada. Matheus, antes da gente terminar, como é que está a situação da soja e do milho, hein? Se está preocupando realmente o clima, o produtor de soja e de milho já não dorme há algumas semanas, se não diria meses, viu, Antônio? Está feio, o mercado está preocupante, existe uma quebra em consolidação no Brasil, a gente tem preços aí bem defasados, diante de uma realidade de custos exagerados, que tivemos no ciclo safra 23-24, então realmente é um mercado muito atenuado, é um mercado com muita pressão no atual momento, com essa dificuldade realmente de acelerar a colheita, preços muito defasados, o mercado não está fácil, Antônio. É, vamos aguardar, né? Exato. Matheus, mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado mesmo e até a próxima. Até a próxima, amigo, até logo. E o programa de hoje chegou ao fim, eu termino o nosso programa com a seguinte frase, vencer não é competir com o outro, é derrotar os seus inimigos interiores. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada, SBT Goiânia. Agora suas manhãs têm mais alegria na TV Serra Dourada com Silvie Alves. De segunda a sexta, às 11h15. A seguir, primeiro impacto, continuação. Música 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 Música